De um apartamento, ansiedade, coração desesperado É só bebida quente, por causa de um coração gelado Amor e raiva, porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo, pedaço de sabor pra todo lado Tá doendo! E ela não tá me apresentando Oh baby, fica quente Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Amor e sinal, deixe seu recado Amor e sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra croninha Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Bora dançar!